O que você está vendo? Pronto, hein? Sim, pronto. Você está fazendo os gás de silêncio? Na aula de hoje, vamos falar sobre diversidade religiosa, mais precisamente dentro desse conteúdo da religião que é maior de fieles no planeta. É o cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de fieles. O cristianismo é a religião que acredita em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da Moidade, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é um só Deus em três pessoas. Quais são as três pessoas da Santíssima Trindade? Filho, Filho e Espírito Santo, Pai e Espírito Santo. Pai é o Deus Criador. O Filho é aquele que se encarnou, é o Deus que se fez homem e aventou entre nós. Deus se sacrificou pela salvação da humanidade, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que foi o Espírito enviado por Jesus depois da sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele enviou o Espírito Santo, que é Deus também, que é o próprio Deus guiando e santificando a sua igreja e o seu povo, os seus fiéis. Então, esse conceito de Trindade é fundamental. É uma religião não ateísta que acredita em um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. São mistérios. Com mistérios da unidade e da trindade. Com a trindade e da unidade. O apóstolo Paulo, na Bíblia, na Escritura Sagrada, vai falar sobre essa Santíssima Trindade. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, ele já tem uma saudação ali, que indica essa trindade na igreja primitiva. Talvez seja o texto mais antigo que faça referência à trindade. Porque esse texto de 2 Coríntios 13 foi escrito em 54 e 55. Os evangelhos que falam também da trindade foram escritos bem posteriormente. O evangelho mais próximo de Jesus é o evangelho de Marcos. Provavelmente foi escrito entre 60 e 70. Ou seja, no mínimo cinco anos depois dessa carta de Paulo. Então, esse é o mais antigo registro na Bíblia de que os cristãos acreditavam não só a Deus, mas se manifestavam em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a saudação de Paulo dizendo o seguinte. A graça do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, o salvador da humanidade, o Deus que se encarnou, que se fez carne e aventou entre nós. O amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então, a trindade, esses três indivíduos, essas três pessoas, não são Deus. Então, Deus, Carla Valtris, que tem essa carta entre 54 e 55, em Corinto, uma importante cidade grega aí. Uma capital da província romana da Caia, na época. Uma cidade grega, mas que fica na região onde, hoje, é a Pukí. A Pukí, naquela época, acontecia, porque hoje nós somos de Grécia. O que, naquela época, era a Grécia. A magna Grécia, ou seja, a grande Grécia. Não se resumia ao que é o país desse hoje. A própria Itália fazia parte, boa parte da Itália fazia parte da Grécia, e da Turquia também. Ali, normalmente, tem um maior gelo. Então, essa província, Corinto, havia sido ocupada pelo Império, um ano, por Roma, até por volta de 521 d.C. E lá, havia muitos cristãos, inclusive uma comunidade cristã, fundada pelo apóstolo Paulo, autor da Cá. Paulo ficou alguns anos lá, criou uma comunidade, e depois que saiu, começou a falar umas treta lá. Aí, ele começou a ter que enviar cartas lá, para tentar resolver os atentos. A primeira, ele fala, foca mais na questão do amor, do relacionamento, e serem mais humildes. A segunda, ele já vai falar, ali pelo Paulo, contra aqueles que estão se rebelando contra o próprio Paulo. Seria uma espécie de falsos profetas ali, né? Ou cristãos, líderes religiosos da comunidade, que eram contra as ideias teológicas de Paulo. Paulo foi um apóstolo, na verdade, a ideia que poderia ser apóstolo, um abortivo menor de todos os apóstolos, que vem bem depois, porque ele não conhecia pessoalmente Jesus. Se você ser apóstolo, ele tinha que ter conhecido Jesus pessoalmente. Porque apóstolo significa enviado por Jesus. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos. Um traído, que foi o Judas. Teria suicidado segundo o traído da tradição. Aí, eles elegeram outro lugar de Judas, que foi o Matias. Ele continuou 12. E o Matias conhecia Jesus pessoalmente. Então, ele escolheu o Matias ali, inclusive, eles teriam que escolheram que tivessem convido com Jesus. Se tivessem convido com 72, que era um pouco mais amplo, que justamente é enviado. E depois vem o Paulo, o 13º apóstolo abortivo, como ele mesmo se chama, né? E ele foi na igreja de Corinto em cerca de 50 d.C. Ele fez durante uma missão que ele fez pelo Mar Egeu. Aquele mar ali do Mediterrâneo. Onde, naquela época, isso era como se andava na Grécia. Não tinha mais na Grécia. Então, a comunidade de Corinto era uma comunidade de cristãos de uma igreja que estava controlada. Uma igreja que tinha altas trevas, altas divisões, altas facções, altos partidos. Faltava amor, tinha muito soberbo. E, agora, estava começando essa segunda carta aos corintos a surgirem mestres lá, apóstolos da Paulo. Líderes religiosos que não concordavam teologicamente com Paulo. Porque chamavam Paulo, Paulo que era um dos principais teólogos da igreja de Corintina. Estavam ali nos primeiros concílios, nos recumentos. Esteve junto com Pedro, que é considerado o primeiro líder da igreja Corintina. O Pedro, inclusive, chegou a tretar até algumas discussões, na qual ele estava vencedor. Ou, a ideia que ele defendia acabou sendo acatada por Pedro, né? Então, a doutrina da Santíssima Trinidade é a doutrina que diz o seguinte, são três pessoas em um só Deus. Pai e o Espírito Santo, né? Isso vai acabar sendo desenvolvido posteriormente no Crédito de Sena, durante o Conselho de Liceia. O Crédito de Liceia deu origem, ou acabou influenciando aquilo que hoje é chamado de oração do Crédito. Vocês sabem orar o Crédito? Sabe orar o Crédito? Crê em Deus, Quarto e Poderoso, Criador do Céu da Terra e em Jesus Cristo, o segundo Filho do Nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, e padeceu sobre bons pilates, que não sacaram o amor de seu contato, desceu na ação dos mortos, e se protesceu disso, e subiu aos céus, está sentado direto em Deus, Quarto e Poderoso, de onde há a Virgem, devia julgar os rios dos mortos. Crê no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica, da Comunhão dos Santos, da Missão dos Pecados, da Insurgição da Carne, da Vida Eterna. Amém. Nossa, eu decorei isso aí, minha amiga, eu não, na velocidade que ele, nunca, mas cara, não quero. É o credo, né? É o credo, o credo é esse credo, esse credo, é o baseado credo no Niceno, no Niceno Constantino Aparental. É que você deu o credo, você é o credo. no Consílio de Nicéb. Então, a Santíssima Trindade, nela, Deus ampara o corpo do Filho, o Filho que ia para se sacrificar, para a salvação da humanidade, o Espírito Santo é uma pomba, é um ser ali também, é uma pessoa, tem a sua individualidade das três pessoas, e tem a sua função, que é santificar e guiar a Igreja. o pai criou, lá nos primórdios, fez o que existe, fez o município, seis dias, o sétimo descansou. A Daniela pecou, e aí, o filho, foi enviado, e a Deus também, para se encarnar, se sacrificar, para poder, limpar a humanidade do pecado de A Daniela. O, o Adão também comeu aquela luta, porque ela, assim, ela não sentiu, ele acudiu. Primeiro, ela tomou, depois, ela dá com o Adão. É, porque ela é a culpa das mulheres, porque ela é, é a culpa do homem, é a culpa do homem, porque o homem, pode abrir a minha palavra, oferecendo alguma coisa para ele, que ele vai e, e aí, vai e... vai e... o homem não consegue resistir, a mulher apelada, se vai acabar. Começou. Cara, foi até a vida, não é isso não? É verdade. Claro, a Daniela, a Daniela, estava apelada, não estava não? A Daniela, estava com os da caninha, fala. Eu tô tudo pelado. Pelado as coisas. Depois que eles comem o fruto, eles ficam com vergonha em todos. Nossa, foi ele que tá dando barra. É, mas a... O que você descobriu? Ele descobriu? Pelado! Oi? Ele descobriu a cobra que ficou dura. Não, a gente descobriu o fruto, eles andavam pelado de boa, não tinha vergonha de nada. Eles começaram a ter vergonha, parece que eles estão metendo pra casa. Então, a trindade... A trindade se relaciona aí à existência de Deus, com só três e três pessoas, com substanciais, ou seja, de uma única substância mais três pessoas. Essas três pessoas são distintas, o Pai e o Criador, o Cristo e o Salvador, o Espírito e o Santificador. A doença. Eles compartilham uma única e mesma natureza, que é a natureza divina, né? Jesus Cristo tem duas naturezas. A natureza divina é a natureza humana, porque ele se encarnou também. É o verdadeiro homem. Então, o Cristo e o Santo, o Senhor é o Fundo de vida, que é o Pai e o Filho e adorado e glorificado, né? Constantino, o Grande, ele foi responsável por presidir o Conselho de Miséia, em 325, que foi estabelecido esse creio que eu acabei de falar pra vocês aqui. E, pra poder rebater o organismo, uma heresia de Ario, Ario era um teólogo cristão da época que dizia o seguinte, Jesus é similar a Pai, mas não é igual, ele não é Deus, está o mundo forte. É parecido, vamos dizer assim. Isso foi considerado uma heresia pelo Conselho de Miséia. E aí, ligou-se a conclusão que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os três, tem a mesma natureza de expressão, Deus. Um é Deus, e um três... Três é pelado. Não, mas pelado é a danheta. Quantas horas? A hora de... 10 minutos.